E aí pessoal, continuando as aulas de Array aqui, a gente vai aprender a continuar a acessar os elementos do Array, descobrir coisas sobre ele e a partir daí, depois que a gente tiver mais confortável e tal, aí a gente vai começar a manipular os elementos, trocar elementos de posição, trocar valores dentro dele, rotacionar Array, ordenar e começar a fazer alguma coisa mais sofisticada, mas por enquanto vamos continuar nessa vibe aí de acessar os elementos do Array, tá? Vamos clicar aqui, vamos mandar, pronto, então recapitulando, foi o que a gente viu anteriormente, a gente viu o básico do Array, a gente vai ver agora essa parte de acesso e mais pra frente um pouco essa parte de manipulação do Array. Então o primeiro desafio aqui, seguindo a metodologia, é dado 10 números inteiros, que a gente vai ler e armazenar isso no Array, a gente tem que imprimir o índice do elemento que tem o maior valor, então essa aqui é a sacada aqui, então você vai ter 10 números, você vai descobrir qual é o maior número deles, então por exemplo, se o maior número dele for o sexto, você vai imprimir 5, né, porque o sexto elemento está guardado no índice 5. Então esse aqui é o problema, que é o desafio aí de motivação pra gente fazer agora no acesso ao Array. E tem mais um detalhe aí no problema, que é, se tiver dois iguais, você vai ter que imprimir o primeiro, né? Isso, bom, isso sugere que a gente pode tentar, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente pode começar a procurar os elementos do início do Array pro final, e aí a gente vai procurando, e aí eu vou guardando sempre, a ideia vai ser essa, eu vou guardando sempre o índice do maior valor até então. Então, por exemplo, eu começo com o primeiro elemento, e aí eu olho, esse cara aqui é o maior valor até então? É, né, porque ele é o primeiro, aí eu comparo, aí eu vejo o segundo elemento, aí eu comparo, o segundo elemento é maior do que o maior valor até então? Sim ou não? Vamos dizer que não seja, então o maior elemento por enquanto ainda continua sendo o primeiro elemento. Aí eu vou pro terceiro, o terceiro elemento é maior do que o maior valor até então, que é o primeiro, aí se for sim, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar essa informação aqui do maior valor elemento, do maior valor até então, o índice, né? Então, ó, o índice vai passar a ser o do terceiro elemento, se ele for o maior, e assim por diante, até quando? Até que você chegue ao final do Array. Então, essa aqui é a sacada. Pra você guardar o primeiro, basta você, se você encontrar o outro valor igual, basta você não atualizar o índice, né? É só isso que a gente precisa fazer. Então, vai ser essa a ideia que a gente vai usar aqui pra resolver esse problema, tá? Então, a gente precisa fazer aqui pra resolver isso, eu preciso ler o Array, né? Claro, mas a gente já fez isso várias vezes, então vai ser moleza aqui essa parte, e a gente vai fazer uma função pra encontrar esse maior valor que vai seguir essa lógica aqui que a gente já discutiu. Então, bom, declarei o meu Array lá na função principal, eu vou ler esse Array, né? Então, a leitor do Array a gente já fez outras vezes, então basicamente eu vou ter três parâmetros, que é o Array, que inicialmente vai estar vazio, quer dizer, cheio de lixo, o índice, que inicialmente vai ser uma variável que eu vou controlar em que posição eu vou ler naquele momento, então eu vou começar esse cara com o valor zero, que eu vou colocar o primeiro elemento na posição zero, e o tamanho do Array, quer dizer, até onde eu vou, né? Até onde eu vou aumentando essa leitura do scanf, né? E guardando elementos lá. Então, essa aqui vai ser a sacada aí do algoritmo. Então, o primeiro passo da minha recursão vai ser a minha condição de parada, então eu paro de executar recursivamente quando? Quando eu já, o meu i, ele chega no valor de tamanho, o que significa que eu já li aquela quantidade de elementos antes, então acabou, né? O meu Array já está tudo preenchido, então vai ser essa a condição para eu saber que eu já li tudo. E caso isso não seja verdade, aí o que eu faço? Eu vou ler no scanf, né? Guardar na posição ai, e aí depois eu chamo recursivamente a função de ler aumentando o valor de i, ou seja, eu vou ler na próxima posição do meu Array. Então, essa função aí a gente já fez antes, mas é boa a gente ter mostrado novo aí para relembrar. E aí a função de encontrar o maior elemento, eu fiz assim, dessa forma. Vocês podem pensar em maneiras alternativas aí de fazer, tá? Ela tem o primeiro parâmetro é o Array, né? O segundo parâmetro que é o i, que vai ser o índice do Array, que eu vou andar, né? Nesse Array procurando. O tamanho é para eu não passar do limite do Array, então eu vou até aquele tamanho. E o i maior, que é meu último parâmetro, eu vou guardar aí nessa variável que é o índice do maior valor até então. Então, é aquela história que a gente tinha comentado no início. Então, é assim que eu vou fazer essa função. Aí vamos ver um pouquinho mais de detalhe qual foi a lógica que a gente usou. Então, o primeiro passo é a condição de parada, né? Então, eu vou procurar o maior valor, eu vou começar do início, né? Do zero, e eu vou até tamanho. Então, se o i chegar no tamanho é porque eu já procurei em tudo, então acabou. Aí, quem é a minha resposta? A minha resposta vai ser o índice do maior valor até então, que eu estou usando, estou guardando nessa variável i maior, que a gente ainda não explorou aí como é que funciona. E aí, a parte mais importante do código está aí nessa parte do código na linha 26, né? Que é esse trechinho aí, ó, na linha 26, que aí significa o seguinte. Gente, eu pego, vê só, eu comparo o meu i atual, quer dizer, aquele elemento do array atual, eu verifico se ele é maior do que o maior valor até então, que é o meu i maior, né? Se for, o que é que acontece? Eu só preciso guardar a posição desse novo maior elemento. Então, o meu i maior passa a ser o i, porque o ai é maior do que o a do i maior até então. Então, essa aqui é a sacada. Eu vou sempre comparando os valores dos elementos, veja, quando tu compara os índices, eu comparo os valores dos elementos, e aí, se eu acho um valor maior do que o maior valor até então, que eu tenho guardado ali naquela variável, aí eu simplesmente atualizo o novo índice. Então, meu i maior passa a ser aquele i atual. E aí, beleza, aí uma vez que eu achei naquela posição atual, eu chamo recursivamente para a próxima posição. Só que aí, nessa chamada recursiva da próxima posição, né? Que eu boto aí no segundo parâmetro como i mais 1, na linha 33, perceba que o i maior, ele pode ou não ter tido o seu tamanho alterado, o seu valor alterado, né? Se esse if da linha 26 foi falso, o i maior continua sendo antigo. Então, ele guarda o histórico, né? Do maior valor até então. Caso contrário, se esse i da linha 26 for verdadeiro, então o i maior foi atualizado, e aí você passa a ter um novo maior elemento até então. Então, é basicamente isso. Quando chegar no final, né? Essa variável i maior, ela vai estar guardando o maior valor de todos os elementos ali do seu array. E aí, praticamente acabou o nosso código. Praticamente não, acabou o nosso código aí. Então, aí no finalzinho aí do printf, na linha 42, eu simplesmente chamo essa função pela primeira vez, né? Depois que eu li na linha 40 o array, aí eu chamo a função de procurar o maior, né? E aí eu passo o array como parâmetro, o i, né? Eu começo como um, porque eu começo como um. Porque aí eu estou partindo do pressuposto que o zero, né? É o maior valor até então. Você vê que na minha variável, no meu último parâmetro lá, eu estou passando zero. Então, o meu zero é o maior valor até então. E aí, a primeira comparação que eu faço é do elemento um com o elemento zero. E assim, a gente executa essa função recursivamente e praticamente não. E aí acabou o código, né? Aí agora, terminamos o código. Lembrando que com o array, para você testar, você ficar digitando toda hora ali no teclado, isso, poxa, vai, fez errado, tem que digitar de novo, fez errado. Isso vai ser, vocês vão perder a paciência fazendo isso. Então, lembrar de usar essa técnica aí para testar seus programas a partir de agora. É muito simples, você cria um arquivo, um arquivo de texto, um bloco de notas, ou não sei se quiserem, qualquer texto. Salva ele em qualquer extensão, pode ser txt. Eu gosto de colocar .in, né? De input. E aí, você cria o, nesse caso, como eu leio um array com 10 elementos, então eu criei aí como se eu estivesse, você simula como se eu estivesse digitando, né? E aí eu digitei meus 10 números para testar. E aí, você, óbvio, né? Quando você vai testar, você tem que saber qual é a resposta esperada, né? Porque senão o problema vai, se o programa vai dar um valor, você não vai saber qual é, não adianta nada, né? Você vai saber, ah, rodou. Mas rodou, mas você tem que saber se está certo. E aí, nesse caso aí específico, o maior valor é o 10. Então, ele está na posição, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Ele está na posição número 4. Então, a resposta esperada, se você rodar esse, o seu programa com esse arquivo de entrada, ele tem que dar 4 de resposta. E aí, basicamente, você roda, compila lá o seu código, lembrar de tudo, depois executa. E aí, para você usar aquele arquivo de texto no parâmetro, né? Para você evitar digitar, você bota esse sinal aí de menor que, e aí passa o nome do seu arquivo de texto que você criou. Isso é o redirecionamento de fluxo, né? Basicamente, o que você está dizendo aí é, ó, a sua entrada padrão deixa de ser o teclado e passa a ser esse arquivo que você está indicando aí. Nesse caso aí, array, underline, índice, ponto i. E aí você não tem acesso ao teclado. Seu programa vai rodar sem teclado, porque o que seria o teclado, né? Entre aspas, vai ser esse arquivo, ponto i. E aí eu rodei o código que eu acabei de mostrar, e aí o resultado foi 4 e acabou. E aí a resposta esperada está condizente com o que a gente estava esperando, né? Agora, assim, funcionou? Não. Você testa ali, modifica o arquivo, testa com outras condições. Por exemplo, bota esse outro aí, essa 1, 10. Quer dizer, aí você tem dois valores que são 10, que são iguais. Aí a resposta esperada é o primeiro 10, né? Então, inclusive, está errado aí, né? É 0, a resposta esperada é 1, não 2. Porque ele está na posição 1, mas é o segundo elemento, mas está na posição 1. E aí você vai fazendo, né? O outro também, a resposta esperada não é 9, a resposta esperada é 8, né? Porque ele é o nono elemento, mas ele está na posição número 8. Então, eu não vou nem editar essa parte do vídeo aí, eu vou deixar vocês aí com pegadinha aí, até para essa explicação, para deixar mais claro, assim, que é o índice, não a posição específica. E é isso. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer mais alguns exercícios aqui de array, mas aí só no próximo vídeo.